O que foi, minha mãe? Sem uma sensação ruim de estar sendo observada, de estar sendo seguida. Normal. O que você passou nas últimas semanas não foi pouco. Toda vez que alguém olha pra gente, me dá um arrepio na espinha. As nossas fotos em todos os jornais, na TV. Eu morro de medo de alguém reconhecer a gente. Mas nós estamos disfarçados, Maria. De Tavera nem imagina que a gente tá aqui. Não vejo a hora de acabar esse mistério logo e descobrir quem é que tá por trás desses crimes todos. Ele também não sabe a chave. Mas temos que vantagem, Maria. Ah, eu sei. Mas é que essa aflição... Às vezes me dá uns arrepios. Eu tô soando frio, sério. Não é normal. Calma. Ninguém vai descobrir a gente aqui. Isso aqui é o estacionamento que o gerente falou. Ela tem que saber onde esses dois se meteram. Falta eles terem fugido. Será que a gente vem aqui à toa, doutor? Alô? Alô, Tavera? Sou eu de novo, Anderson Salles. É, doutor Salles. Estamos aqui no estacionamento que você falou. É, eles já estão dentro do aeroporto. Eu segui eles até aqui. Tá bom, a gente tá indo pra aí. Aonde vocês estão exatamente? Nós estamos aqui no segundo andar. Eles estão andando um pouco mais à frente, perto do guarda-volumes. Guarda-volumes, ok. Eles estão se aproximando das cabines. Muito bem. Estamos indo pra aí agora. Não perdem-nos de vista. Que guarda-volumes é esse, delegado? Segundo andar, Dino. Todo mundo agora, no segundo andar do aeroporto de Cumbica. Guarda-volumes. Atenção. Suspeitos identificados no segundo andar do aeroporto, perto do guarda-volumes. Urgente. Câmbio. Perfeito. Aqui acaba a caçada. Montenegro e Maria não saem daqui hoje, Dino. Pelo menos não convida. É impossível isso? Você é um homem muito mau. Você não sabe que é muito velho machucar uma criança? Machucar? Machucar é pouco. Você se formar em cachorro quente, moleque. Eu peço que me esclareça o que tem maior valia. Se há esperança frustrada ou é ela quando ainda havia. Calma, Dona Tina. Por favor, fica calma. Não fica assim. Calma, tá? O senhor não tá entendendo. Meu filho tá correndo perigo. É como... É quase como um grito. É um zunido dentro de minha cabeça. Como um aviso. Assim como um sinal de alerta. Um insistente. É um pedido de socorro. Meu filho tá precisando de mim. Dona Tina. A senhora acredita de verdade que possa ter uma ligação telepática com seu filho, é isso? Eu tenho. A minha mente tá conectada com a dele. É assim desde quando ele era pequenininho. Eu sei quando meu filho tá correndo perigo. E agora ele está. Eu imagino. Olha, fica tranquila, tá? Eu vou fazer de tudo pra tentar achar o cativeiro dele. Mas a senhora tem que ficar calma, Dona Tina. E precisa me ajudar também. Tudo bem? O que mais que o senhor quer saber? Onde é que tá seu marido agora? Ex-marido. Isso. Ex-marido. A senhora sabe dele? Tem notícias dele? Eu sei lá, de Pachola. Aquilo ali é... Pachola é uma pessoa amada. Mas ele deve saber quem são esses bandidos, Dona Tina. E possivelmente ele pode estar devendo alguma coisa pra eles. Agora é do momento. A melhor pista que a gente tem é o Pachola. Assim a gente pode encontrar esses bandidos que sequestraram seu filho. Eu acredito até que ele possa ter alguma ligação com essa história de que ele tá se transformando naquele monstro. Aquela fera horrorosa. Às vezes eu sinto até um calafrio quando eu lembro. Sabe o que eu não contei pra quase ninguém? Eu fiquei morrendo de medo das pessoas estarem achando que eu tô ficando maluco. Eu tô ficando louco. É. Vem cá, Dona Tina. A senhora... A senhora já procurou o centro de crianças desaparecidas, além do Barco da Luz? Já, sim. Foi no primeiro lugar onde eu fui. Ah, seu Ernesto. Eu não acredito que meu filho tenha desaparecido de novo. Calma, Dona Tina. Por favor, fica calma, tá? Mas tá tudo certo. Fica calma. Tá valendo no jornal outro dia que tinha um lobisomem assustando o pessoal de uma favela aí. Acho que em Paraisópolis. É, eu fiquei sabendo disso. O Ernesto disse que é tudo real. Aconteceu mesmo. Lá na favela. É, eu tô te dizendo, guria. Agora ele deve tá aqui. Nossa, gente, que horror. Então será que aquele bicho que eu vi ontem era mesmo um lobisomem? É, tô te dizendo. Ontem eu tava aqui, né? Aí veio um homem estranhíssimo me pedir assim emprego. Ele falou que queria vender cachorro-quente, mas, Bah, eu achei aquilo tris suspeito. Um esquisito. Cachorro-quente? Um lobisomem vendedor de cachorro-quente? Muito estranho isso. É, aí daí, né? Daí eu cheguei e falei com ele, assim. Aí ele veio, assim, pra cima de mim, assim, me chavecando, né? Aí eu tava correntinha e fui pra cima dele. Ele se assustou, né? Tava de brincadeira. Aí ele se assustou, ficou bem nervoso. Ficou ficando nervoso. Vendendo um lobisomem. Bah, foi a coisa mais esquisita que eu vi na minha vida já. Muito esquisito isso. Tô toda arrepiada de medo. Não, tu não sabe. Aí eu vim aqui pra sala dos espelhos, né? Encontrar com o Fernando. Aí falei com ele, que o moço tava lá fora. Ele saiu correndo, foi lá encontrar com o monstro. E eu fiquei aqui sozinha. Quando eu olhei ali, o monstro tava lá. Já tá medo dele ter ficado escondido aqui. Não, não. Tá aí não que eu já olhei tudo. Mas mesmo assim, não quero que ninguém aqui do circo fique andando por aí sozinha, que isso pode ser perigoso. Principalmente de noite. Pepe, eu tô olhando aqui. Quem tem mais alunos inscritos é o curso de capoeira do Mestre Bamba. É isso aí, Ana. Adorei a gente começar pela capoeira, sabe? Porque capoeira é em roda, sabe? É uma roda de capoeira. É diferente do aprendizado, assim, formal. Que é um atrás do outro, sabe? A capoeira é em roda. Todo mundo aprende junto, sabe? E é tudo, né? É música, né? É música, né? É a dança. É a luta. É uma beleza. É isso. E a roda, né? A roda é incrível. Porque assim, a roda é uma coisa berenar, cara. Tanto na África, como nas sociedades tribais aqui da América, sabe? E as pessoas, os meninos aprendem dançando, jogando, cantando. Todo mundo aprende brincando. Isso é maravilhoso. E cada um ganha um apelido. E ninguém se importa com isso. Porque a roda é uma brincadeira. É isso mesmo, cara. E assim, não é coisa só teórica, não, sabe? É jogo, é na prática, é ali na prática, sabe? E é oral, né? É uma coisa que é falada, que é cantada. Os mestres antigos estão todo dia na roda. É lindo, né, Pepe? As pessoas aprendem a dançar, a lutar, a se defender, a cultura africana, a respeitar os mais velhos. Pepe, Ana! Marisa, Marisa, me acorde, me acorde, que eu vou ter um troço. Meu Deus, meu Deus, Marisa. O que aconteceu, Marisa? E era o Gude. Era o Gude? Ah, meu Deus, meu coração tá pulando igual uma bola de futebol. Mas como é que foi isso, Marisa? Ah, botaram dois quilos de droga na mochila dele enquanto ele tava dando aula, minhas filhas. Que talelê como Lisa Maria estão armando pro botar o Gude traficante. Botaram ele no camburão, levando pra delegacia. Isso é armação daquele devileguento que não presta. Tá na cara que o Taveira tá armando pra se vingar do Gude. Porque o Gude abriu um processo contra ele na corredoria. Ai, meu Deus do céu. Meu coração tá pulando igual uma perereca no prédio, minha filha. Parece que vai sair assim pelo minhas bocheças. Vamos ligar pro Carvalho. Vamos ligar pro Carvalho. Eu vou tirar o Gude da cadeia. Você acha que tem alguma condição do habeas corpus? Olha, é complicado, Ana. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. É, a situação é muito séria. O tráfico de drogas é considerado um crime hediondo e inafiançável. Eu vou precisar de uma argumentação bem sólida e muito bem fundamentada pra poder pedir a liberdade provisória. Olha, Marisa tá muito nervosa, muito nervosa. Ai, deixa eu falar, deixa eu falar pro Carvalho, deixa eu falar pro Carvalho, deixa eu, deixa eu. Ai, meu filho. Ai, Carvalho. Você é um grande advogado, meu filho. Tira meu filho da prisão, pelo amor de Deus. Olha, fica calma, dona Marisa. Eu vou fazer o possível e o impossível pra tirar o Gustavo daqui. Obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau. Tati, chega de exibições e demonstrações dos seus poderes telecinéticos. Desça já daí, por favor. É, Melinda, ó, ó. Achei muito legal, muito legal que você consegue fazer isso, mas, por favor, obedeça, vovó. Vai, obedece. Ai, gente, só mais um pouquinho, eu tô gostando de levitar. Ai, meu Deus, eu não sei como é que você consegue fazer isso. Parece uma astronauta em gravidade zero. Você também quer levitar, né, tio Beto? Eu? Mãe, olha isso aqui. Caramba, Tati. Como que a gente nunca pensou nisso antes, Tati? Beto, não dá força pra essa loucura, senão essa menina não vai parar de levitar nunca mais. Tati, desce aí que eu tô ficando nervosa. Você também quer levitar, né, avó? Você não se atreva a fazer uma coisa dessas. Ai, tá bom, vó, tá bom. Eu não vou fazer com você uma coisa que você não quer. Muito obrigada. Agora, desça daí e coloque seu tio Beto no chão, por favor. Ah, já? Viu, vó? O Tibeto gostou. Gostei? Isso é animal, Tati. Você vê que você realizou um sonho meu de criança? É bom a gente realizar os sonhos, né? É, eu também acho. Será que você poderia realizar o meu sonho? E qual é o seu sonho? O meu sonho, nesse exato momento, é que você não queira parar de estudar e suba pra colocar o seu uniforme porque você já está atrasada. Ô, vó, naquela escola eu não volto nunca mais. E você tem que respeitar isso. Eu não vou voltar pra escola pra eu ser zoada pelos meus colegas. E quer saber? Vamos fazer uma coisa. Eu só volto pra escola quando meu pai voltar pra casa. Olha, seu pai não vai gostar nadinha de saber disso, viu? Meu pai não está mais preocupado comigo. Ele só quer saber da Maria. Não, meu amor. Olha, você sabe que isso não é verdade. Seu pai ama muito você. Ele só está batalhando pra desvendar o mistério desses crimes. Poder provar que ele e a Maria são inocentes e voltar pra casa pra gente ser feliz pra sempre, viu? Vó, tio Beto. Eu tive uma ideia. Que ideia, Tati? Agora que eu estou sentindo que eu posso controlar cada vez melhor meus poderes, eu posso tentar provar pro pedreiro que a gente estava falando a verdade o tempo todo. Imagina se o pedreiro vem aqui e você faz ele levitar? Eu posso tentar. Uh, pedreiro. Vou te pegar agora, moleque. Para aí. Volta aqui, vová. Vá, garoto. Você não vai me pegar. Vá, 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 vá. Não adianta se esconder, vá, vá. Tá cercado, vá, vá. Onde é que você tá, hein, moleque? Né? Vem cá, ó. Vamo brincar, vá, vá. Se não, a brincadeira é legal, vá, vá. Se eu for aí, vai ser pior, hein, moleque. Vou te botar na coleira, hein, vá, vá. Vá, vá. Eu tô aqui. Ah, agora eu te peguei, moleque. Agora você foi longe demais, ó, moleque. Você vai se arrepender. De nada, de nada. Se eu vou, vou. Vá, 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 vá. Vai virar picadil, hein. Volta aqui, ó, palhaço. Vá, vá, vá. Sabe você o que é o amor, não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador, não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo a amada pela mão. Sabe gostar, não sabe nada, não sabe, não. Ah, você não sabe, não. Ah, ei, ei, ei. Não sabe, não. Ah, eu amei, Felipe, obrigada. Puxa, eu nem sei como te agradecer. Olha, Paola, se você puder amanhã passar por aqui, pra nós combinarmos alguns detalhes do desfile do circo. É, quem sabe a gente não pode sair pra comer alguma coisa. Um jantar gostoso. O que que você acha? Claro, claro, vai ser um prazer. Ah, eu também quero te convidar pra festa do meu aniversário. Pode ter certeza que eu vou com o maior prazer. Olha, se tiver algum compromisso, eu desmarco. Porque você é uma menina muito especial. É? Ai, obrigada. Então amanhã eu passo a I-7, tá bom? Aí a gente conversa, eu falo tudo do meu aniversário. E te explico meus dramas também. Tá combinadíssimo, então. Combinadíssimo. Então tá, outro pra você. Tchau. Que bonita, eu nem acredito. Eu, modelo? E eu sou. Tá vendo? No outro dia você tava aí toda triste, achando que não ia conseguir. Conseguiu, viu? Ai, tem razão. Acho que eu fiquei triste à toa, né? Acho que eu vou adotar essa pática, hein? Tudo que for pra amanhã, só pensamentos bons. Viu só? David Rumi sabia das coisas, né? Ai, eu tô tão feliz. Eu vou ser modelo. Ai, o Felipe é um doce, né? Paola, um mundo novo está se abrindo pra você, né? Então, que tal esquecer essa bobagem que você quer fazer com a Janete? E dar uma chance pro destino. O Marcelo Montenegro não ligou porque ele tava fugindo da polícia com a Maria Luz. É, faz sentido. Mas ele vai ligar, tenho certeza. Ele vai, sim. Eu sinto. Não, na verdade eu precinto. Incrível como agora eu tô conseguindo dominar melhor esses poderes. A gente vai se aliar ao Montenegro e a Maria Luz pra tentar descobrir quem tá atrás de tudo isso. É, ele vai ter que confiar, cara. Ainda mais depois que a gente salvou a filha dele, né? É, aquele atentado é a prova de que ele não é culpado. Tenho certeza que ele tá falando a verdade. Só que a mídia, a mídia não tá acreditando nele. É, cara, a opinião pública tá achando que ele e a Maria Luz são responsáveis por todos os crimes. Mas, a Maria, desde quando eu fui lá na carceragem e ouviu os pensamentos dela, eu tive certeza que ela é inocente. É, tô armando pros dois. Eu só não consigo ver quem é. Os bandidos. Eles vão atacar o Vavá. O Vavá, Jeanette? Então quer dizer que o Vavá conseguiu fugir, é isso? Eles querem fazer mal o menino. Os dentes dele. Eles tão crescendo. Ele só quer se defender. Ai, meu... Jeanette, calma. Oh, meu Deus, desmai. Lucas, Lucas, Lucas. Bele um copo d'água lá, cara. Peraí. Seguem. Papai, você está absolutamente deslumbrado por essa velha. Ela está mudando a sua cabeça de uma forma que... que eu acho muito perigoso. Cassandra, olha a maneira de como você se refere à minha amiga Simone. Não vá perder a educação que eu lhe dei. Eu posso não estar sendo muito cordial. Mas é porque eu também estou sendo atacada. E quer saber de uma coisa, papai? Eu não fui muito com a cara dela mesmo. Estou sendo sincera, pelo menos. Está mais para ciúme do que para sinceridade. Hum. Pois o senhor pode chamar do que você quiser. Eu tenho mania de falar o que eu penso mesmo. Abre teu olho, papai. Você devia era deixar-se contagiar da alegria de viver e não ficar aí reclamando da vida. Papai, eu só estou querendo proteger o nosso patrimônio. A empresa da nossa família, o futuro dos meus filhos. Você sempre foi assim, Cassandra. Ambiciosa, teimosa. Mais teimosa do que sua mãe. Que Deus a tenha. Mas às vezes você me assusta, sabe? Você ainda não viu nada, papai. Eu não vou deixar a progênese afundar desse jeito. Eu vou tomar minhas providências. Eles vão ver. Que providências? Você vai tomar, hein, Cassandra? Diga. Do que é que você é capaz? Fala pra mim. Papai. Você não está desconfiado? Esses crimes todos? Essas mortes? Você não está desconfiando que eu... Eu não falei nada disso pra você. Eu disse que a sua obsessão pela empresa é tamanha que me faz ter medo. E não posso negar. Alô. Bom dia, dona Cassandra. Sou eu, Amália. Obrigada, Ana. Amália, querida. Que surpresa você me ligar assim tão cedo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim, senhora. O doutor César. Ele foi internado. Doutor César internado? Mas por quê? Doutor César? O que houve com o doutor César? Deu um daqueles ataques novamente. Virou um bicho. Meu Deus, meu Deus nos acuda aqui na progênese ontem. O César se transformou de novo. Mas que loucura, Amália. Me conta direitinho. Como foi isso? O doutor César, ele não pode ficar nervoso. Toda vez é a mesma coisa. Ele vira um bicho. É uma coisa horrorosa. Olha a dona Cassandra. Só mesmo vendo pra entender. Mas ele fica mesmo igual a um lobisomem? Fica. É impressionante, dona Cassandra. Mas que coisa... Como é que pode uma coisa dessas? Eu tô muito assustada. Eu avisei, não avisei. Eu falei. O César não pode continuar na presidência. Ele não está num bom momento. Mas eu concordo plenamente com a senhora. Foi a doutora Júlia que disse que não ia ter problema. Ele machucou alguém? Tem certeza que está tudo bem com você, Amália? Não, comigo tá, graças a Deus. Mas foi por pouco, viu, dona Cassandra? Quase que ele devora a minha dona Irma. Ah, a Irma também estava com você ontem aí? Fazendo o quê? Ela quer saber onde fica a ilha. Quer saber o paradeiro da filha. Hum, sei. Sei. Mas me diga uma coisa, Amália. O doutor César vai continuar na presidência mesmo depois de tudo que aconteceu? Não, claro que não. E é por isso que eu tô te ligando. A doutora Júlia pediu que a senhora assumisse a presidência da progênese ainda hoje, se possível. Assumir a presidência? Mas é claro que é possível, Amália. Eu vou pra aí imediatamente. Até logo. Outro pra você. Tchau. Finalmente, papai. Aquele tonto do César saiu do meu caminho. E eu vou assumir a presidência da progênese. Isso não é maravilhoso? Que seja bom pra você e para todos. Mas não esqueça daquele velho ditado. Cuidado com os seus desejos. Que um dia eles se realizarão. Bom, o guarda-volumes só pode ser esse. Ainda bem que chegamos. Número 77. 77. Aqui. Abre. Abre. O que é isso? Uma mala? Vamos levar. Nossa, parece que está pesado. Será que tem chumba aqui dentro? Não dá pra abrir. Aqui não, Maria. Vou pegar um carrinho para levar isso para o carro. Está muito pesada. Está muito pesada mesmo. Parece que tem pedra aqui. Nossa, já pensou se tiver diamante aqui dentro? Vamos embora daqui. O que foi? Alguém viu a gente? Farsa. Aquele gerente no banco do Suíço, onde a gente pegou a chave e o outro código. Ele está aqui no aeroporto. Ele acabou de me ver. Meu Deus do céu, ele vai avisar o Taveira. Vamos sair correndo daqui, Maria. Vem. Dá licença, gente. A gente está atrasado para o voo. Dá licença, dá licença. Cuidado aí. Cuidado da licença. Dá licença, moça. Alô, delegado Taveira. Eles pegaram uma mala, saíram do guarda-volume e fugiram correndo. Como é que é? É, é exatamente isso que eu acabei de falar. Eles se fugiram. Parou por quê, Taveira? Assim a gente vai perder os dois. O que foi que houve? Desgraçados. O Salles disse que eles pegaram uma maleta no guarda-volume e se saíram correndo. Eles já sabem que estão sendo seguidos. Isso significa que? Que eles vão voltar para o estacionamento onde foram vistos pela primeira vez. Para pegar o carro. Ah, se a gente puder saber qual o carro deles. Eles devem ter trocado de carro lá no gerador. Eu pedi para verificar as placas do sistema de estacionamento. Parece que o carro do Monte Negro não está aqui. Mas devem estar com o placa fria, carro roubado, enfim. Mas, certamente, eles vão ir para lá. Vão para lá com o bote contra eles. Atenção a todas as unidades. Suspeitos indo para o estacionamento sul. Máximo urgência, câmbio. Não podem surgir de jeito nenhum. A verdade é que eu te amava. Eu te amava muito. Muito mesmo. Estava completamente apaixonada por você. Então, sério. Ainda dá tempo. Não. Não dá, não, Rodrigo. Porque você é um mentiroso. Eu não estou mentindo. Estou falando a verdade. Chega, Rodrigo. Para de mentir. Mas que coisa? Chega. Eu sei que você combinou tudo com a Amália. Eu sei disso. Eu sei que você combinou com ela que ia falar para todo mundo que vocês não estavam mais namorando, que vocês tinham terminado. Inventou uma historinha ridícula de que estava tudo muito perigoso e que era melhor ninguém ficar sabendo que você continuou namorando com ela. Aquela idiota, aquela interesseira, até pode fazer de tudo para não te perder, Rodrigo. Mas eu não. Eu não sou assim. Eu vou terminar com a Amália de verdade na sua frente. para você ter certeza. Porque eu não quero te perder. Eu não vou te perder. Eu até queria, Rodrigo. Eu queria muito. Mas eu não acredito mais em você. Dá um rumo para a sua vida, vai. Antes que seja tarde demais e você termine sozinha. Sem ninguém. Foi você que contou tudo para sério, não foi? Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, confesso. Confessar o quê? Você sabe. Você ouviu minha conversa com a Amália e contou tudo para sério, não foi? Viu? Ô, louco, eu fico na minha. Eu não atraso o lado de ninguém, manja. Manjo, manjo muito bem. O senhor está falando do quê, exatamente? Eu estou falando da conversa que eu tive com a Amália no telefone. Você ouviu e contou tudo para sério, não foi? Qual conversa? Eu não estou sabendo. Você se acha muito espertinho, não é? O senhor me conhece desde pequeno. O senhor deve saber se eu sou esperto ou não. Sempre com uma respostinha na ponta da língua, né? É. Eu gosto de conversar, né, doutor Rodrigo? Não, não me sacaninha, não. Não vacila comigo, não, Batista. Você acha que me conhece. Mas você não me conhece. Você não me conhece de verdade. Se liga. Ô, louco, meu. Então me dá um abraço apertado, gostoso, vai. Eu estou carente, doutor. Você vai ter que ficar dormindo com o homem gostoso toda noite. Pelo menos eu quero uns amassos, uns beijinhos, uns abraços, vai. Tá, 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 Lucinha. Eu vou te dar um beijo, um abraço. Mas só porque você está muito carente. Agora o peixe. Mas você é exigente, hein, fofa. Queridinho, eu quero tudo. Tudo que eu tenho e gerei. Mas eu não sei se eu aguento. Eu não funciono bem com a mulher, sabe? Aquele dia você funcionou muito bem. Aquele dia eu estava bêbado. Estava completamente bêbado. Eu não lembro de nada. Relaxa, Dan. Você fica achando que não vai funcionar. Relaxa, vai. Relaxa e me beija. Você não gosta de beijar? Não gosto, mas eu não quero. Eu sei que você não vai parar de me beijar. Isso não vai prestar o olho combinado, não é esse, Lucinha? Dan. Me beija, vai. Agora você só me abraça e me beija. E depois a gente volta nesse assunto. Tá? Graças a Deus, parece que o bicho foi embora. Pelo menos parou de rugir, né? Pai, um barco. Hã? Tem certeza, minha filha? Tenho, o barco está vindo pra cá. Impressionante, não estou vendo nada. Vamos pedir socorro. Não, minha filha. É melhor não. Ô, pai, essa pode ser a nossa chance de sair daqui. Meu filho, se esse barco está vindo pra cá, deve ser gente que sabe que tem aqui na ilha. E daí, pai? E daí que não deve ser gente de confiança. Pode querer fazer mal pra nós, minha filha. Meu pai está certo. Vamos arranjar um lugar desse índio pra gente se esconder. A gente vê quem é e aí resolve se vai pedir ajuda ou não. Vamos, meu filho. Como diz o velho ditado, o presidente morreu com o velho. Me segura, foi ao entendo. Vamos nos esconder aqui nessas pedras, ó. Eu já resolvi. Eu vou lá nessa clínica conversar com essa doutora Júlia e resolver o problema da Leonor. Guiga, é perigoso. Vambora, o ônibus já está lá fora. Ele está esperando a gente. E se a gente não for agora, vai perder o ônibus. Minhas, peçam pro motorista esperar um minutinho. Eu já estou indo, tá? Liga, liga primeiro. Fala com a Leonor. Vê se está tudo bem. Mas eu já liguei, já deixei a recada. Ela não me retorna. Qual é o problema? Eu vou lá na clínica, converso com a tal doutora Júlia e resolvo o problema. Acabou? O que a senhora está pesquisando, doutora Júlia? Eu estou vendo o sangue do César. E aqui no computador você pode ver o sangue do Pachola. Vem cá. Olha só. Aqui você pode ver melhor o sangue do Pachola. Ambos estão contaminados. Com a mutação do menino lobo, ele produziu um vírus que invade o código genético do hospedeiro e cria crises de transformação agudas. Doutora Júlia, é impressionante. É. Eu nunca imaginei que esse tipo de transformação pudesse ser real. Eu tenho que isolar o vírus, torpediar e destruir. Porque esses dois coitados não podem viver nessa condição deplorável de lobisomem. Não, não podem mesmo. A doutora precisa descobrir um antígeno e terminar de vez com essas crises. Isso não pode continuar assim, doutora. O doutor César se transformou na frente da Irma e da Amália e quase devorou as duas. O meu medo é que o César se transforme lá no hospital da Progênese em Pinheiros, onde ele está internado. Se eu não conseguir achar uma solução, esse vírus vai se espalhar de uma forma incontrolável. Mutantes lobisomens. Que horror. Conseguimos! Vamos morar daqui. Vai, abre. Nossa, o que tem dentro dessa mala? Que peso! Deixa a mala comigo, vai. Lirro o carro. Seu amor, sua força às vezes me assusta, sabia? Tu mais nervosa parece que o mais forte é o fim. Ah, que bom. Tô reclamando mal, viu? São eles, Marcelo. Parados os dois! Vocês estão presos! O que a gente faz agora? Montenegro e Maria! Saiam do carro com as mãos pro alto! Cara, ela continua desmaiada. Isso sempre acontece. O pulso dela tá normal? Não, tá tudo ok, cara. Então daqui a pouco ela acorda. Eu fico preocupado, né, bicho? De repente ela acorda. Eu tô vendo o menino. Tão perseguindo ele. Ele caiu. Ele tá tentando morder o bandido. Eles estão lutando agora. Pra dinheiro, pra que situação? A gente tem que ir pra lá agora, cara. Amor, você consegue ver onde é que eles estão? Onde é que tá? É um lugar, irmão. É no meio da mata. Eu não sei. Gente, gente. Pode ser na Serra da Cantareira. Préto daquele galopão onde eles esconderam a Regina. Comprar lá então, cara. Agora. Ai, que covardia. Ele é muito maior que o menino. Não pode fazer isso. Não faz isso. Para! Não faz isso! Para, não! Calma, calma. Não! Papai! Não faz isso. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Agora eu vou te botar na linha, moleque encardido. Mutante desgraçado. Olha o que eu tenho aqui pra você, hein? Droga. Os pre-trancolizantes não estão funcionando, mostrinho? Essa máquina de dar choque tá... Você é muito bandido mesmo. Que horror. Ameçando uma criança que nem eu. Tô mãe não te deu educação, não? Criança, que criança? Tu é moço, filhote pequenês. Não adianta tentar morder não, hein? Vai ser pior pra você. Deixa eu ir embora. Se não, eu vou morder você. Não vai fazer nada, moleque. Vai ser pior pra... Vavá. Vavá, não adianta você fugir, Vavá. Você não vai conseguir... Bandido sujo! Vai tomar banho! Agora vê se seu aparelhinho de dar choque tá funcionando. Droga, estragou. Eu vou te matar, moleque! Assustado, né, louco? Também confesso que eu não tô muito tranquilo, não. Aquela pegada que a gente viu lá fora... Era enorme. Aquilo só pode ser de um urso. Ou de um macaco muito grande. Um gorila, sei lá. Mas, ó, ainda bem que eu trouxe as minhas facas lá do circo. Isso daqui... Não é que nem pra cortar fruta, não. Nem pra cortar graveto. Se esse bicho aparecer de novo... Eu vou ficar preparado pra ele. Vem cá, velho. Vem cá. Não precisa ficar com essa cara, não. Vem. O Bobiali já foi até embora daqui. A gente tem que ficar preparado. Mas se o Bobiali já tá bem longe. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Eu sou um espírito. Tá certo. A gente não pode ficar nessa tensão toda. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá fora preparar umas armadilhas. Se, pelo acaso, esse bicho resolver aparecer de novo... A gente pega ele. O que vocês estão fazendo comigo é um absurdo, viu? Tenho certeza que isso é a armação daquele delegado daqui, né? Doutor Taveira, não é isso? Cala a boca, rapaz. Cuidado, que além de traficante, tu vai preso por calúnia e difamação, hein? Calúnia e difamação, rapaz? Botaram o negócio na minha mochila. Esse negócio não é meu. Policial, por favor, acredita em mim. Você vai me dizer o que agora? Que você é inocente, que você nunca viu aquilo antes... E que você nunca ouviu aquele negócio do seu brulho antes. Não vi mesmo. Eu tô falando sério. Pera aí, cara. Devagar aí. Eu não vi, eu tô falando sério. O Xavier, pega os pertences dele. Sim, senhor. Carteira, celular... Aqui, ô Rastafari. Eu já tô acostumado. Todos dizem a mesma coisa. Agora vai lá. Se não foi você, foi quem? Foi mágica. Eu abri a sua mochila, falei abracadabra e a maconha apareceu ali. Não é isso? Não, não é isso, não. É armação mesmo. Fizeram armação pra mim. Igualzinho tão fazendo com a minha amiga Maria aqui. Maria? Maria é a menina que matou o pai milionário pra ficar com a grana dele? Eu tô sabendo. É amiguinha sua? Vocês fazem parte da mesma quadrilha? Que mané quadrilha. Não existe quadrilha. A Maria não é criminosa, não matou ninguém, não. O que tem sim é prova. Prova apontada. Né? Você vai me falar o quê? A arma do crime na mão da Maria. Se ela não matou ninguém, como é que tem a arma do crime? E o corpo do cara que colocaram lá em frente à porta do trailer dela? Armação, policial. Só armação. Coitadinhos, né? Tão inocentes. O mundo é muito injusto. Olha aqui, rapaz. O que eu sei é que você tá ferrado. Eu quero ver você provar que aquela maconha não era sua. Tava na sua mochila. Você foi preso em flagrante. Já era. Já foi. Você vai apodrecer no chilindro. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir quem é que tá por trás disso. Aí, policial, a hora que isso acontecer, ó. Corregedoria. Pra todo mundo. Não vai escapar ninguém. Tá bom? E eu tenho quase certeza que quando isso acontecer, eu vou descobrir também que o delegado Taveira tá por trás dessa história toda. Claro. Se liga, o rastafari. Olha, vai por mim. É melhor você parar de acusar o delegado assim. Essa denúncia não vai dar em nada. E sabe por quê? Quem é que vai acreditar nas palavras do trafica? Eu não sou traficante. É, mas infelizmente não é o que o juiz ia pensar, né? Porque, ô rastafari, você se ferrou no meu chão. Ela caiu pra você. Bom dia. Bom dia. Eu queria falar com uma paciente que tá internada aqui. Qual o nome dela? É, Leonor Lima de Almeida. Leonor Sencento. Um instante, por favor. Eu vou ver. Peraí. Não consta não, senhor. Como assim? Não tô entendendo. Não tem nenhuma Leonor internada aqui na Progênese. Eu como não tem, querido. Eu falei com ela no telefone ontem. Ela me disse que tava internada aqui. Eu tenho certeza do que eu tô te dizendo. Desculpa não poder ajudar, senhor. Não consta na relação de internamento. É, mas deve estar vendo algum defeito no compo... Olha, como é que é seu nome? Marlin. Marlin, eu preciso da sua ajuda. A Leonor é uma menina magrinha, branquinha, o cabelo encaracolado. Ela tá com oito meses de gravidez. Me ajuda, por favor. A mãe do menino de luz. Isso, exatamente. Então você conhece, não é? O bebê dela brilha. Aliás, a barriga dela é toda iluminada. Desculpa. Eu não devia ter falado. Mas por que você não deveria ter falado? É um segredo? Sua patrona deixa? Por favor, não conta nada pra ninguém que eu disse isso. Então você conhece a Leonor. Agora me faz um favor, encontre a minha sobrinha, porque eu preciso falar com ela. É estranho o nome dela não constar no computador. Não tem nem ficha dela aqui. Que esquisito. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Eu não vou sair dessa clínica enquanto não encontrar a minha sobrinha. Portanto, você vai lá dentro, vai falar com a sua patroa... E vai dizer que Luiz Guilherme precisa falar com ela urgentemente. Tá? Por favor, não diz nada pra ela que eu te disse sobre... Eu quero falar com a doutora Júlia. E eu quero falar agora. Marlene. Não me obriguem a atirar. Manda bala, Tavera. Senão eles vão fugir. Mata esses dois. Segura aí, Dino. Segura aí, calma. Montenegro pode até morrer, mas a mutante eu quero viva. Vou acelerar, Maria. Tá pronta? Pisa fundo. Vambora daqui. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um provador? Não sabe, eu sei. Ah, você não sabe, não.